E aí amigos, mais uma vez vamos conversar, né? Estou aqui, hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro, né? Ainda está nublado essa hora, mas está enxuto o tempo, né? Estamos aqui na casa da mãe, presença da mãe aqui, mostrando pra vocês que nesse horário, né? Tem bastante visitante que já aparecida. Aqui no pátio das Palmeiras, alguns carros estacionados, né? Mas a maioria fica no pátio lá da frente do shopping, certo? Na frente do pátio do shopping, fica estacionado a maioria. Então, quando enche lá, descem aqui pra baixo. Eu digo pra você também, que aqui desse pátio das Palmeiras, fica próximo da feira. Por isso que muitos preferem vir pra cá. Mas enquanto não enche o pátio, a ala sul lá em cima, eles não liberam aqui embaixo. É, eles não liberam. Aí quando enche lá em cima, eles começam a liberar a encher aqui, depois vai pôr nos pátios mais longe, né? Os carros. Então, nós pedimos a bênção da Mãe Aparecida, por mais desse dia maravilhoso. Que a Mãe Aparecida abençoe todos esses que estão aqui hoje e aqueles, todos aqueles que estão assistindo nossos vídeos. Que a Mãe Aparecida cubra com seu manto e traz a bênção a todos, né? Que dê a bênção. E que nós estamos encerrando esse mês de setembro. Hoje é o dia da Bíblia. A Bíblia é a palavra viva de Deus, né? E é isso que eu queria dizer pra vocês. Muito bom demais. A gente tá sempre presente aqui, mostrando as coisas de Aparecida. É bonito demais, gostou demais ver os visitantes virem aqui se reunirem numa missa, uma celebração. O Santana Nacional, por suas vezes, né? As celebrações, cabe 35 mil pessoas assistindo a missa. bastante gente, bacana demais, muito bacana. E vai começar, gente, vai começar a novena de Nossa Senhora. A partir de segunda-feira que vem, né? A partir de segunda-feira, dia 3, começa a novena de Nossa Senhora. E a gente, vamos ver se a gente dá pra vir mais vezes, né? Apreitar essa novena de Nossa Senhora, essa maravilha, essa bênção, né? Pra gente poder também se encher do Espírito Santo, né? Se encher de Deus, né? Isso é bom demais, dá conta. E a gente, o que der pra gente passar pra vocês, a gente mostra, tá bom? E também, a partir dessa semana, vai começar a aparecer muita gente vindo até aqui na Casa Mãe, a pé. Muita gente a pé. Ó, gente, pela espera das rodovias, tome cuidado. Vem com roupas que seja, é... Que dá pro carro, pro motorista enxergar, né? Vocês aí, pra não... Não acontecer nenhum acidente com vocês, né? Que a mãe vai precisar cuidar de vocês aí no caminho. Você chega até aqui com alegria, pra gente poder... Alguns que chegam, a gente conseguir pegar aqui e gravar a chegada até a Casa Mãe. Então, mais um vídeo que eu tô encerrando aqui. Com a benção mãe parecida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Fui. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau.